Hoje falaremos sobre o criador de um dos maiores vilões da história da TV brasileira, o internacional Rubens de Falco. Rubens de Falco Costa nasceu em São Paulo no dia 19 de outubro de 1931. Iniciou sua carreira nos palcos em 1951 no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. E apesar de ter uma carreira sólida no teatro, só foi reconhecido pela crítica e público quando começou a atuar na televisão. No cinema construiu uma carreira brilhante, com participação em mais de 30 filmes, desde os tempos da produtora Vera Cruz. No início dos anos 1950, participou dos filmes Floradas na Serra, Apassionata, Coronel Delmiro Gouveia e Pichote, A Lei do Mais Fraco. Sua estreia em novelas foi em 1961, mas só em 1967 é que se tornou conhecido nacionalmente na novela A Rainha Louca. Em 1976, deu vida ao vilão Leôncio, na primeira versão de A Escravizaura, um fenômeno de sucesso que correu o mundo e chegou até a China. Curiosamente, Rubens de Falco declarou que o personagem que mais gostou de interpretar foi o soturno Agenor, da novela O Grito, em 1975. Além de A Escravizaura, três outras novelas protagonizadas pelo ator fizeram muito sucesso pelo mundo. Sim, a moça, a sucessora e os imigrantes. Rubens de Falco participou também das novelas O Astro, Gaivotas na TV Tupi e Um Homem Muito Especial na TV Bandeirantes. No total foram mais de 30 novelas e 4 minisséries. O sucesso das novelas brasileiras tornou Rubens de Falco um dos atores brasileiros mais conhecidos no exterior e rendeu a ele uma temporada na Venezuela no início dos anos 1980. Sua sólida carreira no teatro contabiliza mais de 40 espetáculos, entre eles, a primeira montagem da peça Os Ossos do Barão de Jorge Andrade, em 1963. Integrou o Teatro Íntimo de Nicete Bruno, o Teatro das Segundas-feiras e a Companhia Nidia Lícia. Uma das melhores experiências de Rubens de Falco nos palcos foi, segundo ele, quando no Coro da Tragédia Antígona, apresentada no TBC, nasceu o Grupo Jograis de São Paulo, formado com Armando Bólos, Ítalo Rossi e Rui Afonso, a partir de 1955. Sobre essa experiência ele declarou, Com Jograis, aprendi a saborear a palavra e a usá-la no tempo correto. Rubens de Falco morreu no dia 22 de fevereiro de 2008, em consequência de um ataque cardíaco provocado por uma embolia aos 76 anos de idade. Um final triste e dramático para um ator extraordinário, que iluminou com seus faiscantes olhos azuis as telas do Brasil e do mundo. Um final triste e dramático para um ator extraordinário, Ovo, ovo Isidã do Brasil e a saída do Brasil. Um Mundio direttamente e do Brasil com os funcionários ViktoriaTV, ovo Ovo Isidã do Brasil e do Brasil. Um gruppo Jog repertoire de aliança latinos vazio e noachos azuis. Ovo er 어머neriaikit leicht e experiments cho uma embboldened sopares.